Se me pedissem para escrever uma carta a um jovem, eu começaria por não dar conselhos. Eu, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu li uma carta a um jovem. E tinha um monte de conselhos, devia ter, eu não lembro o que estava escrito. Se eu não lembro o que estava escrito, também não devo ter seguido. Se eu seguir, foi aleatório, foi uma coincidência. O que eu posso dizer é que eu já passei por isso. Eu já tive a sua idade, a idade de jovem, e eu estava, na época, em busca de um manual do bem viver. Um manual de bem estar na sociedade, de ser bem sucedido, de conseguir as coisas, ter sucesso na vida. Hoje, com a minha experiência, se eu voltasse lá atrás com a minha experiência, bom, teria cometido menos erros, evidentemente teria trilhado talvez melhores caminhos, não há como saber. O que eu não buscaria tanto é essa coisa de viver a vida, buscar a felicidade. Felicidade é alívio, é uma morte provisória do que nos causa incômodo. Então, buscar a felicidade é cavar buracos para experimentar a sensação de eventualmente sair deles. Minha carta a um jovem seria simplesmente assim, teria só uma linha. Responda por suas escolhas. Você sabe fazer boas escolhas. Eu respondo por minhas escolhas. Foi o melhor aprendizado que a vida me deu.